É o que a gente deixa, mas é aquele segredo musical. Oi, meu nome é Raquel. Solta o som. Valendo 10 pontos e a prova do segredo musical. Like a future is my name. Fácil. Isso é fácil. Quem é, Ricardinho? Madonna. Madonna? Meu nome, like a bird. Matamos, matamos. Isso é fácil. Ela tá cantando direito. Já matamos. Já matamos. Madonna, fazer like a bird. Maestro, golei a música. Olha lá. A Madonna era feia de baile, né? Nossa senhora. Ela não, na época ela era bonita. Ela tá pior agora. A gente só acertou porque ela canta muito bem. Acabou. A olenda que ficou bom, né? Os felinhos. Parece a... Acabou. Acabou. Obrigado, hein? Valeu, 94. Valeu. Mas esse não vai ser igual. Tomara que a gente traga esse título lá pra nós, hein? Vai, Brasil! Tamo junto, Brasil! Vamos nessa! Ó, assiste esse vídeo aí, se inscreve no canal da RedeTV e dá um like lá, valeu? É nóis!